No vídeo de hoje eu vou comer comidas pequenas versus comidas gigantes por 24 horas Aqui estão as duas opções de café da manhã, olha só Aqui está a opção de café da manhã gigante e aqui está a opção pequena Mano, olha a diferença do pão Esse é o pequeno e esse é o gigante E olha a diferença dos copos, mano Esse é o copo de achocolatado pequeno e esse é o copo de achocolatado gigante Agora vamos lá pra sortear com as bolinhas qual dessas duas opções eu vou ter que comer no café da manhã E pro café da manhã vai ser o seguinte Essa bolinha significa que eu vou ter que comer uma comida gigante E essa bolinha significa que eu vou ter que comer uma comida pequena Vamos ver o que vai sair pra mim, ó Pequeno ou gigante Pequeno ou gigante Vai, 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 vai Um, dois, três e... Pelo visto eu vou ter que comer uma comida gigante Beleza, rapaziada Cheguei e pelo visto eu vou ter que comer uma comida gigante, mano Vamos lá, né, não sei nem como é que eu come esse pão, mano Agora deixa eu tomar um pouco de achocolatado também É, é um bom café da manhã, né? Um achocolatado gigante e um pão gigantesco Uh, que café da manhã gostoso, mano Beleza, galera, hora do almoço Aqui nós temos macarrão, olha só, gigante Com um copão de suco, pelo visto parece ser suco de laranja E aqui nós temos um macarrinho Tô brincando, é macarrão pequeno E um copinho de suco de laranja minúsculo Vamos lá agora pras bolinhas decidirem qual dos dois eu vou ter que comer Vamos ver qual que eu vou ter que comer, vai Vai, vai, vamos ver, vamos ver Ai meu Deus, grande ou pequeno? Gigante ou pequeno? Opa, pequeno Boa, rapaziada, olha só Vou ter que comer o pequeno Tudo bem que dessa vez eu até comeria o grande Porque, mano, isso aqui deve estar uma delícia Mas como também o meu café da manhã foi bem turbinado Não tem problema, eu comi pouco agora no almoço Tá ligado? Vamos lá então, né? Como é que come isso aqui, hein? Vira de bolinhas Tá Agarra aí Ovo, sério Delícia de macarrão Agora é a hora do suco, né? De laranja Só isso? Não tem mais não? Não Mas olha aqui, tem um monte aqui, ó Eu não posso às vezes fazer assim, ó De jeito nenhum Mas eu vou Não Tá bom Quem quiser tomar então Pode ficar à vontade que tem um copão de suco E ainda tem um potão de macarrão pra todo mundo aqui em casa comer Ai, rapaziada Segui Chegou a hora do café da tarde, entendeu? E olha o que temos pro café da tarde Biscoitos Esse aqui, no caso, é um saco gigantesco de biscoitos Olha o tamanho disso aqui, mano E esse aqui é um saquinho pequenininho de biscoito Ai, que bonitinho, mano Então agora vamos lá com as bolinhas E vamos ver qual dos dois eu vou ter que comer agora no café da tarde Beleza, rapaziada Tomara que dessa vez caia a bolinha gigante Porque depois desse almoço pequeno, mano Eu confesso que eu tô com um pouquinho de fome, entendeu? Vamos lá Vai, bolinha dourada Eu confio em você, hein? 3, 2, 1 Vai Valendo Valendo Vai, pequeno ou gigante Pequeno ou gigante Pequeno ou gigante Boa! Gigante Ainda bem que eu tirei o gigante, mano Sério Eu vou amar comer esse biscoito Amar, amar Depois daquele almoço, mano Eu comi pouco no almoço, tá ligado? Então agora nada melhor do que um biscoito gigante Caraca Além dos pacotes serem um gigante e outro pequeno Olha o tamanho do biscoito, mano Esse é gigante e esse é minúsculo, tá ligado? Olha um dentro do outro como é que cabe Fora que tem um monte, né? Então vamos começar aqui logo, ó Hum Mar, sério Eu amo esses biscoitos, mano Sério É muito gostoso E pelo visto Meu café da tarde vai ser bem reforçado, tá? Quer uma maninha? Não, obrigada Ok É, rapaziada Ó, ó Essa é a melhor parte A parte do pozinho no final é a melhor de todas Acabei com meus biscoitos Posso comer esses pequeninhos? Não Se eu era só um gigante Tá bom Tá bom, tá bom Vamos então preparar agora pra jantar, né? Vamos ver o que você preparou pra jantar de noite Ai, fim do dia E agora chegou a hora do jantar, entendeu? Olha só Como jantar gigante Temos aqui um pacotão de salgadinho, entendeu? De chips mesmo Um potão de molho pra gente mergulhar o chipzinho e comer E temos também refrigerante Um negócio gigante de refrigerante, entendeu? Em compensação temos aqui um pacotinho de batatinhas também, de salgadinho Um potinho de molho pra gente mergulhar batatinha E um refrigerantezinho pequeno, né? É o pequeno versus o gigante Vamos agora ali deixar a bolinha decidir Todos os dois eu vou ter que comer Beleza, rapaziada Vamos deixar a bolinha decidir agora a janta E, mano, lembrando que a janta é a última refeição, mano Vamos ver se eu vou ter que comer janta gigante Ou janta pequena Vamos lá, bolinha Confio em vocês Vai, 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 vai Boa! Caiu o gigante! É, já que eu vou ter que comer o gigante Vamos começar aqui É, não sei nem como é que eu começo abrindo isso aqui Eu tô com medo até de rasgar, mano Rasgar demais, entendeu? Aí, tá Deixa eu ver, olha isso É uma batatinha de chips gostosa, viu? Inclusive Deixa eu usar o nosso molinho Pra ver como vai ficar, né? Ó Vou também tomar aqui o refrigerante, né? Como é pra janta E eu ganhei um refrigerante bem grandioso Então vamos lá Nossa Eu tomei bem E parece que não fez nem diferença direito, mano Pô Tem que tomar mais, né? É, rapaziada Pelo visto, ó Finalzinho Inclusive, olha só Nem consegui usar o molho inteiro, mano Consegui usar só um pouquinho dele Porque eu só molho e volto na boca Então E vou acabar aqui também Com o resfri, né? É Pelo visto A janta foi concluída com sucesso, mano Olha isso Não, sério Olha isso Um saco gigantesco de batata, mano Eu confesso que eu até comeria um pouquinho mais de batata Entendeu? Só que como eu tirei o gigante Já comi o gigante Acabou E rapaziada É o seguinte Se vocês quiserem que eu traga um outro vídeo De pequeno verso gigante Deixa muito like Se inscreve no canal aí Eu to ligado que vocês gostam demais To trazendo aqui vários vídeos legais pra vocês E é isso, mano Até o próximo vídeo E Enfim Tchau 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 Tchau